Volto a falar então do hospital de Caicó, onde faltam medicamentos, vagas na UTI. Pois é, esses são apenas alguns dos problemas que continuam prejudicando quem precisa de atendimento. Agora sim, você acompanha a reportagem. De volta ao hospital regional de Caicó, encontramos a urgência ainda funcionando em um corredor. E foi no espaço precário que o cunhado de Jailma aguardava uma vaga na UTI. Tá com doença de chaga, aí tá faltando ar, ele tá sem ar. Tava roxinho, cheguei em casa, disse que ia tentar ter vestigia, tinha vaga. Ligou pra lá, tá esperando a resposta de lá pra cá. A unidade ainda está sem o autoclave, equipamento que esteriliza os materiais das cirurgias. É esterilizado lá na Mão Norte, né? O material vai pra lá, é esterilizado, volta pra aqui, a gente faz todos os dias, esse material vai pra lá e é esterilizado. A auxiliar de farmácia cita uma lista de medicamentos em falta. Tá faltando, é, dipirona, vitamina C, complexo B, os antibióticos agora, cerfeaxona, cefasolina. Estes foram alguns dos problemas enfrentados pelo hospital e que mostramos no dia 15 de agosto. A unidade ainda aguarda a reforma geral desde fevereiro deste ano. Os recursos de 1 milhão e 600 mil reais estão parados. Na unidade, nem sinal de melhorias. Nós também tentamos conversar com a direção do Hospital Regional de Caicó. Luciana Dantas, a diretora, disse que não tem autorização para gravar entrevistas, mas confirmou que a situação da unidade não mudou nada desde a última vez que estivemos aqui. Oi, a repórter Larissa de Souza está ao vivo aqui com a gente. Zé Larissa, boa tarde. Você esteve aí no Hospital de Caicó em agosto. De lá pra cá, praticamente nada mudou, né? Boa tarde, Lidy e Matheus. Mudou mesmo, não. A impressão que a gente teve é que nada, nada, absolutamente nada foi feito durante esse período. Quase três meses, desde a última vez que estivemos lá, encontramos a mesma situação. A questão do autoclave, inclusive, é uma coisa simples. O equipamento, ele já foi comprado, está no Hospital Regional de Caicó, mas não foi instalado por conta de problemas na rede elétrica, que ainda não teve nenhum conserto. Então, esse equipamento está lá esperando ser instalado há mais de um ano. Bom, nós tentamos contato com a Secretaria Estadual de Saúde para tentar, novamente, que alguém viesse aqui conversar com a gente sobre essa situação. Ninguém pôde nos atender, pôde estar aqui ao vivo com a gente para dar essa resposta. Mas a Secretaria enviou uma nota oficial e que informa que, até agora, não conseguiu resolver a questão burocrática da titularidade do terreno onde o hospital funciona. Esse terreno pertence à Funasa. E, portanto, a Secretaria ainda está em negociações para tentar fazer um processo de doação, na verdade, com que a Funasa doe esse terreno para o governo do Estado, para que, aí sim, se faça a reforma, que, até agora, realmente, não tem previsão e não vai acontecer. Quanto à questão dos medicamentos em falta, de todas as outras deficiências que já mostramos, a Secretaria reconhece e diz que tem se esforçado para corrigir essas distorções, esses problemas para atender a população. Ressaltou, inclusive, que, no último fim de semana, convocou 57 servidores, entre eles médicos, para o Hospital Regional de Caicó, para dar um suporte maior para a região servidora do Estado. Mas é bom que a gente informe para a população que a convocação desses 57 servidores não foi simplesmente por uma decisão do Estado. E, sim, o governo foi obrigado, por uma decisão judicial, a ter que convocar esses servidores. Então, ainda tem muita coisa errada e a gente percebe que são coisas simples, um atendimento básico, falta de medicamento, que passa por uma questão de melhor gestão, na verdade. Lídia, Matheus. Obrigada, Larissa. Também foi dito que a relação dos equipamentos, que ia ser feito um levantamento, sobre equipamentos não estariam sendo usados em outros hospitais, para levar para o Hospital de Caicó, mas até agora também a gente não viu. Parece que tudo agrede uma vontade, né, Lídia? Parece que o negócio está devagar, vamos torcer para que mude, né?